Eita Gado Eita Gado Em uma tarde bem tristonha Gado murge sem parar Lamentando o seu raqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Todo mundo! Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo Tengo lá! Tengo lengo, tengo lengo Eita gato! Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão Seu nome é esquecido na quebrada do sertão Nunca mais o vilão Que eu cantar, meu irmão Tengo lengo, tengo lengo Salvo aqui do sertão Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, tengo lengo Eita gato! Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só temblado no cachorro Que ainda chora sua dor É mais cantador É mais cantador A chorar com amor Fora de mil Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, tengo lengo Eita gato! Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo hommes Tengo lengo, tengo lengo